E aí galera do Youtube, aqui é o MMGSKT Agora eu vou ensinar a vocês a como criar uma sala no Gameranger Clica aqui em Host Daí vai estar aqui, daí você escolhe o jogo, aqui Daí aqui a quantidade de jogadores E aqui o nome da sala Daí vocês podem colocar qualquer coisa Daí aqui é para colocar senha Daí você coloca e coloca senha Daí aqui é para só amigo entrar E aqui só conta, como que é? Conta de ouro e prata pode entrar Daí depois você dá ok Espera Daí você dá continue Daí qualquer coisa Se tiver cancel Learn more Você tem que vir aqui ó Eu vou mostrar agora O painel de controle Daí vocês vão clicar aqui E coloca File 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 Então vocês vão clicar aqui Permitir um programa pelo File Do Windows Daí você clica aqui E alterar configurações Configurações E depois Daí vocês procura Aqui ó Daí vocês marca E marca esses dois Daí você clica ok Daí ele vai estar normal Daí depois você fecha o Gameranger E faz tudo o processo de novo Daí depois de ter feito aquilo Você pode dar Start Que vai funcionar normal Demora um pouquinho mesmo Desculpa 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 Daí vai aparecer aqui Para criar um Para criar o selecion Selecionar um character Você tem Personagem Tudo faz Da você escolhe Escolhe o mundo Ou de 1 Tanto faz Vou lhe mostrar Aqui Tem uma pessoa Enchendo meu saco Já vou lá falar Depois que eu terminar Demora um pouquinho Eu acho que bugou Tá demorando muito Daí qualquer coisa Ele vai entrar Direto no mundo Daí as pessoas Entrem 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 Na sua sala Falou galera do Youtube Hoje é só isso Favoritem Curtam Se inscrevam Falou Por hoje é só isso Tchau Tchau Tchau